votar proposições da comissão e instalar o comitê de representação do fórum técnico semeando letras, plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa temos os seguintes requerimentos. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, com o seguinte teor. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parado 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência da comissão de cultura com a comissão de desenvolvimento econômico e a comissão de esporte, lazer e juventude para debater o projeto de lei 4773, barra 2017, de autoria do deputado Paulo Guedes, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação de CMS pertencente aos municípios. também de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, o requerimento com o seguinte teor, que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Cultura, pedindo informações sobre o inteiro teor do projeto de lei 4773, barra 2017, de autoria do deputado Paulo Guedes, no sentido de exarar nota técnica em fase, em face do mesmo, com vistas a subsidiar os trabalhos prévios legislativos. também de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, o seguinte requerimento, que seja formulado o voto de concatulações com o padre Maurício Juan Peixoto pela comemoração do seu jubileu de prata, 25 anos de ordenação presbiterial de serviço ministerial. E um requerimento também de nossa autoria, este também, com relação ao projeto de lei 4773, o deputado que subscreve requer nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública desta comissão para debater o projeto 4773, barra 2017, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do CMS pertencente também aos municípios. Este requerimento eu gostaria também de contar com a assinatura e a participação dos deputados Elismar Prado e Carlos Pimenta, membros efetivos desta comissão, porque este projeto é um projeto que está promovendo uma grande preocupação, principalmente no caso nosso aqui, dos promotores culturais, porque este projeto, de certa forma, ele prevê uma diminuição nos recursos do orçamento com relação à cultura e ao esporte e ao turismo. Então, portanto, é um projeto que requer um debate mais amplo e nós vamos debater nesta comissão. Então, portanto, fica aí a critério dos colegas deputados que se queiram assinar conosco. Eu coloco os requerimentos em votação, cada um por sua vez. O requerimento que nós apresentamos, sendo assinado pelos três deputados, passa a ser o requerimento desta comissão. Então, portanto, podemos apreciar conjuntamente, cada um por sua vez. Então, fica em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, ficam, então, aprovados os requerimentos. Neste momento, libero aqui o deputado Carlos Pimenta, que está participando de outra reunião, de outra reunião em outra comissão. Muito obrigado, deputado. Dago, senhores deputados, se há matéria a ser apresentada neste momento, não havendo matéria a ser apresentada neste momento, nós passamos, então, à instalação de comitê de representação. Quero, desde já, agradecer a presença de todos os senhores e de todas as senhoras que, mais uma vez, emprestam o conhecimento, emprestam também, ou melhor dizendo, doam uma parte do tempo para que nós possamos, mais uma vez, trabalhar em prol de política pública do nosso Estado. Desta vez, também, num plano que está sendo construído com muito carinho, com muita dedicação, e eu tenho certeza absoluta que será um plano também que entrará para a história de Minas Gerais, sobretudo com a contribuição de cada um dos senhores e das senhoras. Nós tivemos aí o Fórum Técnico, Semeando Letras, que tivemos aí uma participação muito efetiva do Lucas Guimarães, de toda a sua equipe e de vários representantes, vários segmentos que percorreram praticamente toda a Minas Gerais, todas as regiões, discutindo com os mais diferentes setores, buscando ideias, sugestões, contribuições para que nós possamos construir realmente um plano estadual do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas, a altura do que Minas Gerais precisa e merece. Então, foi, sem dúvida alguma, um Fórum Técnico muito bem elaborado, que contou aí com a participação efetiva da Secretaria de Estado da Cultura, da nossa Biblioteca Mineira e também com as instituições que participaram diretamente, muitas delas aqui representadas. E a gente tem a grande satisfação, eu, deputado Elismar Prado, que é o vice-presidente dessa comissão, de poder estar aqui hoje, instalando este comitê de representação, que, como eu disse, terá uma grande importância para poder agora analisar, estudar e lapidar as propostas que foram apresentadas ao longo deste Fórum, para que aí nós possamos encaminhar ao governo do Estado de Minas Gerais todas essas propostas para a elaboração deste plano e este plano ser remetido a esta casa para ser apreciado pelo plenário e, assim, a gente instituir, constituir o nosso plano estadual do livro, da leitura, literatura e bibliotecas. Então, quero, desde já, agradecer o Lucas Guimarães pela presença aqui na mesa conosco, agradecer também a presença da Marília de Abreu, a nossa coordenadora, da Carla Floriana, relatora, não é isso? Que estão compondo conosco aqui essa mesa de trabalhos. Nós vamos passar, então, à instalação do comitê e, em seguida, nós vamos passar a palavra ao Lucas, enfim, a todos os senhores e senhoras que desejarem fazer uso da palavra neste instante da instalação deste comitê de representação. Então, fica instalado o comitê de representação, tendo como, na sua Constituição, os seguintes membros. Coordenadora, Marília de Abreu Martins de Paiva, representando o Conselho Regional de Bibliotecomania de Minas Gerais, sexta região, neste comitê. Relatora, Carla Floriana Martins, representando a Associação Multicultural, Tribais, neste comitê. E, pela Secretaria do Estado de Cultura, Lucas Guimarães, Cleide Fernandes, Cesária Macedo, cadê Cesária? Está aqui, sempre parceira, sempre contribuindo conosco. a Luciene Bernardes, o Conselho Regional de Bibliotecomania de Minas Gerais, sexta região. Marília, já falamos aqui, a Marília Paiva, como coordenadora do comitê de representação. Mariana Ferraz, representantes da sociedade civil, independente. Agrippina Vieira, muito obrigado. Angélica Castro, muito obrigado. Edna Souza, muito obrigado. Isabela Bernardes, muito obrigado, Isabela. Mauro Martins, muito obrigado. Rodrigo Ricardo Ferreira, muito obrigado. e representantes da entidade da sociedade civil. Carla Martins, que está aqui, a Carla Martins, representando aqui a Associação Multicultural Tribais, que é relatora deste comitê de representação. João Camilo de Oliveira, muito obrigado, João. Representando aqui a Câmara Mineira do Livro. Maria Helena Penteado. Cadê a Maria? Está aí, muito obrigado, Maria Helena. E Vanusa Reis Eugênio. Muito obrigado, Vanusa. Ambas representando aqui o polígono sul mineiro do livro. Fernanda Lúcia Pereira. Muito obrigado, Fernanda. Representando aqui o Instituto Cultural Colofon da Literatura Independente. Então, são esses os membros do nosso comitê de representação. Fica, então, instalado o comitê de representação do Fórum Tec Semeando Letras, Plano Estadual do Livro, da Literatura e Bibliotecas. Uma salva de palmas, então, para os nossos membros do comitê. Obrigado. Parabéns aí, mais uma vez, em nosso nome, em nome dos membros desta comissão, da Comissão de Cultura, em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do nosso presidente Adal Clever Lopes, em nome também da nossa equipe de consultoria, que tem dedicado muito também, um trabalho também bastante importante na constituição desse plano, e também da GPI. Cadê o Dalton? O Dalton está por aí também. Então, muito obrigado a todos os senhores e senhoras. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos. E, com certeza, nesse trabalho harmonioso, nesse trabalho prazeroso, que com certeza será, e de parceria, que é o que nós temos estabelecido aqui nessa comissão, com certeza, da mesma forma que obtivemos sucesso pleno na constituição do nosso Plano Estadual da Cultura, no nosso projeto de lei também já aprovado e sancionado pelo governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que é o sistema de cultura, o sistema de financiamento, e, enfim, nós vamos também obter esse sucesso aqui neste plano estadual. Então, queremos, mais uma vez, desejar a todos e a todas bom trabalho, e contem conosco aí, porque nós já estamos contando com vocês. Bom, por minha parte, registrado aqui, pois os nossos e os meus agradecimentos, eu quero, Lucas, pedir até licença, porque nós temos uma audiência agora com a Secretaria de Governo, lá no Palácio da Liberdade, não conseguimos adiar essa audiência, mas vamos deixar aqui a coordenação dos trabalhos desta reunião ordinária, e hoje de forma muito especial, com a instalação deste comitê, com o nosso vice-presidente, deputado Elismar Prado, que também já presidiu essa comissão, e tem um carinho, uma dedicação enorme por esta comissão, e também pelas questões da cultura, pelas questões da educação de Minas Gerais. Então, portanto, bom trabalho, muito obrigado pela presença, e parabéns para vocês. Aplausos Só pedindo aqui, caro presidente Elismar Prado, ainda em tempo, por registrar a presença do nosso amigo e prefeito Edinho, da cidade, João Pinheiro, que também nos brinda aqui com a sua presença. Prefeito, muito obrigado pela presença. E vamos contar muito com o senhor também na implementação desse plano estadual do livro, porque a participação dos municípios será de fundamental importância na execução deste plano. Nós estamos criando uma ferramenta, um plano estadual do livro, que vai criar mecanismo para que os municípios possam ter mais acesso à política pública do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas. Então, os prefeitos terão aí um papel preponderante nessa parceria com o governo do Estado. Então, portanto, é muito bom a presença do senhor e vamos contar com o João Pinheiro também na implementação desse plano estadual da cultura, desse plano estadual do livro. Obrigado. Bosco. Chega para cá, Lucas. Saudar a todos e também reinterar aqui o que o nosso presidente Bosco já disse. Os parabéns a todos que estão compondo agora o comitê do Fórum Técnico. E saudar também duas lideranças que chegaram agora há pouco, os vereadores, o vereador Bibi e o vereador Ademir da Lagoa, lá de Conceição das Lagoas. Parabéns. Daqui a pouco a gente vai bater um papinho e aproveitar rapidamente e agradecer os dois. O Ademir esteve com nós, inclusive, né, Bibi, lá no Carnaval de Conceição. Nós percorremos, Lucas, esses dias de Carnaval fazendo a mobilização contra a reforma da Previdência em todo o triângulo. E estamos comemorando, foi uma vitória do povo, dos movimentos sociais. Quero agradecer a acolhida lá em Conceição, que fizeram um Carnaval muito bonito, muito popular, participativo. As pessoas fazem, transformam as casas em camarotes, as famílias participam. Então, foi... Tinha muita gente e fomos muito bem recebidos lá. Parabenizar o prefeito Celson, a Ivana, nossa vice-prefeita, e os nossos vereadores também. Obrigado a todos. Enfim, parabenizar, agradecer a todos, e já, imediatamente aqui, a gente conceder a palavra ao Lucas Guimarães, para que ele possa fazer suas considerações a respeito da importância desse fórum técnico e do comitê de representação que toma posse nesse momento. Maravilha. Deputado Elismar Prado, mais uma vez, muito obrigado por nos receber, e, sobretudo, ao senhor e a toda a Comissão de Cultura, ao deputado Bosco, por todo o empenho, desde que nós entramos em contato ao Poder Executivo com o Poder Legislativo, para que pudéssemos estar hoje aqui nesse momento. O grupo de trabalho que iniciou o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas foi instituído por meio de resolução conjunta. da Secretaria de Estado de Cultura e Secretaria de Estado de Educação, no dia 21 de junho, no dia 2 de julho de 2016. Dali para cá, foram dezenas de reuniões, sempre harmoniosas, ainda que houvesse o embate profícuo, para que nós pudéssemos ter, número um, uma representação, desde o início dos trabalhos. Número 2, para que lutássemos, para que houvesse a mínima regionalização possível desse plano, para que houvesse, de fato, a participação da sociedade civil, entendendo que hoje, na democracia representativa moderna, nós não podemos mais pensar nas atividades, sobretudo aquelas de maior impacto ou de maior relevância social, se não ocorrer a participação direta da sociedade civil. razão pela qual eu agradeço, em nome do secretário de Estado de Cultura, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, a esta Comissão de Cultura, ao presidente Adal Clever Lopes, da Casa Legislativa, por ter-nos possibilitado, à Secretaria de Educação, de Estado de Educação, e toda a sociedade civil, sobretudo, por ter-nos possibilitado esse desenvolvimento dialógico, de debate, de combate, em alguns momentos, nesses momentos que vivemos de obscurantismo, um obscurantismo estranho, um obscurantismo que nos leva, em alguns momentos, a uma certa aparência de frustração, de decepção ou desespero, e não há como nós pensarmos em uma outra sociedade se nós não a pensarmos como pessoas cidadãs. E as pessoas cidadãs, elas só são transformadas, e elas só podem se transformar a partir da escrita, da leitura, do livro, da literatura e das bibliotecas, porque é a partir da decodificação de signos que nós decodificamos a nós mesmos e a nossa vida. Hoje, depois desse longo processo, com aquela etapa final da qual o senhor também presidiu e participou maravilhosamente, nós estamos aqui pela primeira vez reunidos com aqueles que foram, naquele momento, eleitos para compor o Comitê de Representação. O Comitê é esse que tem como competência o acompanhamento e a própria fiscalização do andamento do Executivo, do Legislativo, até que nós consigamos realmente ter um projeto de lei, um texto legal para que seja aprovado ainda este ano na Casa Legislativa. Agradeço, peço também, aproveito para pedir, nesse momento em que a Comissão de Cultura tão ativa, talvez a mais ativa de toda a história, consegue aprovar o Plano Estadual de Cultura, o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento da Cultura, ou seja, ganhos tão grandes para a sociedade mineira que só tendem a se complementar ou a se tornar plenas se conseguirmos também fazer votar, fazer ser lei o Plano Estadual do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas. Exatamente por quê? Em que pese ser um plano setorial, é a partir dele que conseguimos decodificar signos, ou seja, decodificar as próprias outras leis que foram já sancionadas, que já passaram pelo Legislativo e sancionadas pelo Governador de Minas Gerais. Mais uma vez, a relevância desse grupo, da Comitê de Representação, é o de não nos fazer, deputado, tanto como o Poder Legislativo, como o Poder Executivo, derrapar ou esquecer de toda e qualquer importância e relevância para que nós possamos conseguir alcançar os nossos objetivos, que não são poucos, porque eles são históricos. Nós não vamos realmente colocar Belo Horizonte dentro de Sabará e tampouco vamos resolver todos os problemas dos setores sobre os quais nós falamos em dez anos. Mas, se nós não dermos esse pontapé, nós também não... nós permaneceremos da mesma maneira em que estivemos nos últimos 40, 50 anos. Então, é relevantíssimo esse comitê de representação aqui presente, lembrando que aqui tem representações, inclusive, do interior, que vieram compor, que não somente foram eleitos, mas que se predispuseram, sabendo que não é fácil, sabendo que há os percalços, sejam eles profissionais, sejam eles familiares, sejam eles financeiros, e estão aqui presentes. E, hoje de manhã, com a GPI da Assembleia Legislativa, todas as comissões técnicas, temáticas absolutamente incríveis da Assembleia Legislativa, tivemos, então, demos, então, início a um processo de análise e elaboração daquela última minuta da etapa final do plano estadual do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas, e pretendemos seguir amanhã o dia inteiro para conseguirmos analisar e para podermos apresentar o melhor possível, dentro da maior qualidade possível, com a melhor representatividade possível, e contando sempre com a participação do senhor deputado, da Comissão de Cultura como um todo, do deputado Adal Clever Lopes, do primeiro secretário, uma vez que nós sabemos todos, existem agora as inúmeras etapas até chegarmos tanto no executivo, do nosso lado, Secretaria de Estado de Cultura, Secretaria de Estado de Educação, Fazenda, Planejamento, mas também aqui no Legislativo, para que nós possamos transformar o Comitê de Representação realmente em uma representação, para que nós possamos transformar o plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas realmente em um plano, ou seja, legislado, legiferado, para que nós possamos, então, dar continuidade junto à coordenação da Marília Paiva, que foi hoje eleita por todo o Comitê de Representação, nossa coordenadora, e também pela Carla Floriana Martins, também como relatora desse grupo de trabalho. Agradeço à equipe da Secretaria de Estado de Cultura que está aqui hoje presente e toda ela que também esteve nas outras etapas, da Secretaria de Estado de Educação que está aqui, que esteve em todas as etapas, e, sobretudo, da sociedade civil. Não haveria necessidade de um plano estadual nesses moldes que nós fizemos com o Fórum Técnico, não fosse a necessidade de dar voz às vozes, ou seja, de legitimar aquilo que tem que ser legitimado, que somos nós mesmos, os cidadãos, quem efetivamente vive na pele, na carne, no sangue, no suor, todas as realidades dos nossos setores. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Parabenizar o Lucas, que, em nome da Secretaria, vem representando aqui o nosso secretário, mas que, de maneira muito competente, dedicada, não só a essa temática, como tantas outras ligadas à cultura e à Secretaria. Parabenizar, Lucas, e dizer realmente que é fundamental e parabenizar nesse sentido, que o governo optou por fazer essa discussão de maneira mais participativa e democrática possível, contando com a participação de diversos segmentos, entidades, temos aqui também sociedade civil independente, além do próprio governo. E para que vocês possam elaborar para que essa peça venha para cá e para que a gente possa formalizar e transformar num marco legal, que seja realmente o plano estadual do livro e que seja uma ferramenta, um instrumento para que, a partir dele, eu sempre falo muito isso, a gente transformar esse direito formal tem que estar formalizado em direito real. E isso depende de vocês, que são os atores principais que estão na base e representam todo esse movimento, para que isso possa se transformar de fato, efetivamente, em políticas públicas voltadas para a nossa sociedade. Enfim, tenho certeza que será um avanço grande e que não vai ficar só no papel, que vocês mesmos vão acompanhar e vão cobrar todo esse processo que não vai além desse governo, o plano é para 10 anos, enfim, mostrando o caráter realmente de política de Estado acima de tudo. Enfim, parabenizar o Lucas e conceder a palavra à Marília de Abreu, que é a coordenadora do Comitê de Representação. Boa tarde, obrigada, senhor deputado, não só por esse momento, mas por ter, junto com o deputado Bosco, conduzido até aqui esse processo, mesmo numa etapa anterior ao Legislativo, provavelmente dito, que foi o apoio ao Fórum Técnico, que foi crucial para isso, incluindo a regionalização, internalização mesmo no Estado de Minas. Então, muito obrigada, em primeiro lugar, a isso. Em segundo, é um peso, um grande peso, uma responsabilidade, mas também uma honra estar nesse processo desde 2016 e nessa etapa agora em que vai transformar isso no documento para entrar efetivamente no processo legislativo. E é um, como disse bem o deputado Bosco, é um trabalho muito importante para construir um plano que Minas merece e precisa. então, nesse momento, só agradeço e me coloco, assim como todos os colegas que estão aqui, para esse trabalho. É um trabalho difícil, mas necessário, mais do que necessário e urgente. E, em especial, gostaria de agradecer ao corpo técnico dessa casa, aos servidores, que desde o primeiro momento de contato, todos os dias e hoje também, e sei que vai continuar assim, nos apoiando e nos instruindo todo dia para fazer realmente, para construir essa política bem feita. Então, no momento, é só isso que eu quero, só agradecer. Obrigado, Marília. a nós que agradecemos pelo empenho, pelo trabalho, muito competente. Da mesma forma, concedo a palavra agora para a nossa relatora do comitê, que é a Carla Floriana. Boa tarde a todos. Deputada Elismar Prado, Lucas, Marília, demais componentes desse comitê que se iniciou hoje. Vou falar um pouquinho da relatoria dessa tarde, desse dia, na verdade, que tivemos juntos, onde a gente tratou do desdobramento do documento que foi discutido e aprovado em novembro de 2016, como a Marília e os deputados falaram hoje com a coordenação da professora Marília, e onde a gente trata, como comitê soberano e de decisão coletiva, e também está para fazer a memória dessa discussão, que também é uma função desse comitê de tratar de todas as linhas que são trazidas aqui nesse trabalho. Então, os trabalhos correram com muita tranquilidade. O comitê, em princípio, trouxe algumas palavras de ordem, de organização, para que todos os temas fossem tratados da melhor forma possível, onde foram votadas algumas ações, como para a necessidade de presença de assessores, convidados específicos que pudessem nos elucidar, e hoje tivemos a presença de três representantes, a Secretaria de Segurança do Estado de Minas Gerais, para poder nos ajudar a tratar da questão das bibliotecas do sistema prisionais e sócio-educativos, e foi votada a coordenação, e a gente vai trabalhar pelos eixos. Hoje a gente finalizou, quase finalizou, o eixo 1. Nós vimos que ainda temos muito trabalho para continuar no dia de amanhã, e a gente acredita que a gente termina no prazo acordado. Ok, obrigado, Carla. Bem, ouvimos o Lucas, a Marília, coordenadora, relatora do comitê, que é a Carla. E deixo a palavra aberta a alguém que deseja fazer alguma consideração. Uma vez que o Bosco já declarou aqui instalado o comitê de representação, tudo ok? Se alguém deseja fazer, usa a palavra. Sim? Só se identificar o nome, a entidade, só para que a gente possa registrar aqui. Deputado, mais alguém? Sou eu? Sim. Deputado, meu nome é Rodrigo Ricardo, sou presidente, administrador do Instituto Cultural Colofão, de literatura independente, além de editor, de algumas editoras independentes aqui de Belo Horizonte, e como representante da sociedade civil e também presidente de outra entidade que está representando a sociedade civil, gostaria de agradecer a oportunidade que nós estamos tendo, e já rememorando aqui as palavras do deputado Bosco, também do Lucas Guimarães, para reforçar a ideia de legitimidade que nós estamos tendo aqui para a atuação nessa comissão, haja vista que o processo democrático no Brasil hoje parece estar sendo perturbado por uma série de forças, série de fatores, e nós conseguimos, na contramão de tudo isso, unir não só regionalmente vários grupos, várias regiões aqui de Minas Gerais, representados pela capital e pelo interior, mas também grupos muito heterogêneos, com interesses muito diversos, mas que tiveram a oportunidade de participar efetivamente da construção desse plano nas suas primeiras etapas e até o momento, e que ainda terão na instalação dessas nossas reuniões, dessas nossas discussões, de participar efetivamente da construção desse plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas. E falo isso com certa propriedade, porque os autores independentes a quem representamos historicamente sempre foram excluídos desse processo, nunca tiveram sequer voz que dirá voto nessas decisões, e agora, juntamente com outras áreas tão importantes quanto, têm podido efetivamente participar dessas discussões, com opiniões, e efetivamente decidindo o que faremos da política pública no Brasil, e mais especificamente em Minas Gerais, sobre os livros que nós produzimos e lutamos tanto para produzir e para disponibilizar a nossa história, a nossa cultura, para que o nosso povo possa ter e possa participar da construção da sua própria história. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém? Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Isabela, sou representante da sociedade civil. Como eu sou um pouco antiga, em 1900, no início dos anos 90, o Estado de Minas Gerais fez um movimento chamado Cantinho de Leitura, onde foi investido muitos milhões de reais em compras de livros. E as escolas vinham na Serraria de Souza Pinto para escolher os títulos. E, depois, viajando pelo interior de Minas, eu vi os títulos de outros programas anteriores serem recortados porque eles queriam só os novinhos. E, hoje, quando, mais de duas décadas depois que estamos aqui refletindo sobre isso, é uma alegria muito grande para mim ver essa nova configuração, essa nova reflexão, e, além de dar o livro. E, há dois anos, eu e a Carla Florianos estivemos em Portugal com a professora Glória Bascos, que foi a responsável pela reestruturação das bibliotecas escolares do país de Portugal, no qual durou 20 anos. E o país tem 2.400 escolas, nós, em Minas, temos 3.600. E ela falava muito para a gente assim, se o Brasil continuar fazendo do jeito que vocês fazem, nem em 100 anos vocês estarão prontos. porque vocês são um país continental. Então, hoje, diante desse novo formato, dessa nova perspectiva, desse pensar junto, eu espero encontrar a professora Glória Bastos, lá em Portugal, de preferência, para falar para ela que a perspectiva é outra, que o trabalho é outro, e que a gente, sim, não vai demorar mais 100 anos para fazer alguma coisa, e que nem os livros serão recortados, porque a gente está entendendo que biblioteca não é campanha de livro, que antecedeu ao governo Fernando Henrique e Tamarilha, muito antes. Eu sou da antiga, sabe, gente? Eu sou um pouco antiga, e eu vi isso acontecendo desde os primórdios da minha formação, de três décadas atrás. Então, esse novo olhar, essa nova reflexão, ela é o coração da gente, esperança, vontade de estar aqui, de participar, e acreditar que vai realizar. Porque daqui a dez anos eu vou estar aqui também, falando de quatro décadas. Então, é isso aí. Obrigado. Mais alguém? Eu gostaria de falar sobre a rede de leitura, sou de Binas Uai, que é uma rede de leitura que engloba bibliotecas comunitárias, e é com muita satisfação que eu estou aqui representando, porque eu acho que é pela primeira vez que são incluídas as bibliotecas comunitárias num plano estadual de livro, leitura e literatura e bibliotecas. Então, além da rede estadual de leitura, eu represento essa biblioteca comunitária e a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, RNBC, que tem feito um trabalho no Brasil inteiro com relação à atuação das bibliotecas comunitárias e à literatura como direito humano. Então, eu acho que é muito importante esse momento para a sociedade, como foi falado aí, Minas Gerais merece, cada município e cada região deste Estado merece ter um plano onde a leitura, o livro, a literatura e as bibliotecas sejam valorizadas. É emocionante a gente ver em todos os cantinhos de Minas Gerais como a literatura tem evoluído, como ela tem brotado com força e como as pessoas têm buscado se completar dentro dessa literatura. São poetas, escritores, pessoas com iniciativa privada para estar levando esse incentivo à leitura. E, como ela disse ali, biblioteca não é amontoada de livros. Biblioteca é a ação para o incentivo à leitura. Então, o livro é importante. Eu acredito que é depois deste plano, que eu acho que, com muito carinho, que ele está sendo chegado, que chegou até este ponto, que seja realmente uma lei, que se transforme em lei para estar possibilitando o livro chegar em todos os rincões deste país. não só de Minas Gerais, mas em cada município, em cada comunidade rural, em cada asilo, em cada presídio, em cada local onde tem gente com fome de leitura. Por mais incrível que as pessoas colocam aqui, ah, tem internet. E a experiência que a gente tem é que o livro é muito importante. É aquele instrumento meio mágico em que as pessoas viajam através dele. Então, muito obrigada. E, como a Marília disse, a gente tem que agradecer muito a esta casa por todos os trabalhos e as pessoas que têm movimentado o tempo inteiro para que este plano seja elaborado e chegar no ponto da votação, da elaboração mais concreta. Obrigado. Nós que agradecemos. O Lucas, inclusive, comentou que, no Brasil todo, dentre todas as propostas de plano, a única que incluiu as bibliotecas... A forma como está inserida. Foi a de Minas. Foi importantíssima a participação dessas pequenas bibliotecas que estão nas comunidades. São inúmeros projetos de todo tipo. Em borracharia, tem ônibus, em barzinho, em qualquer cantinho. Onde há uma vontade de apresentar a leitura. Em casa também. A Vanusa. Pois é. Pode falar, Vanusa. Eu sou a Vanusa. Eu vim lá do sul de Minas, São Gonçalo, do Sapucaí. E, assim como a dona Agripina, os livros estão dentro e eu fora de casa, de tantos que são. Mas a gente tem esse amor, não é, dona Agripina? Porque a gente sabe da importância da leitura, sabe da importância de um plano, de uma política pública. Porque o apoio ao voluntário, no nosso caso, que é a Biblioteca Comunitária, é de coração mesmo. A gente faz porque a gente ama facilitar o acesso. Democratizar o acesso. Democratizar. Todos têm o direito de ter um livro à mão, de ouvir uma história, de conhecer a literatura. Só que a gente precisa de uma estrutura para isso. E, como não tem esses parâmetros, fica difícil você manter a atividade durante muito tempo. Por ser um trabalho voluntário, o Lucas até comentou, a gente tem dificuldades, que trabalha, tem a vida familiar, tem muitos empecilhos. E esse desenvolvimento democrático que foi o plano, o Semento Letras, que levou os fóruns a todas as regiões de Minas, deu essa oportunidade para a gente. Eu agradeço que, da outra vez, a Assembleia pagou para a gente estar aqui. Hoje não foi pago, mas nós continuamos aqui e vamos estar aqui até a aprovação do plano. Ok. Muito obrigado. Mais alguém? Sim? Bom, muito boa tarde. Meu nome é Mauro Lopes. Boa tarde. Estou aqui como representante da sociedade civil e eu preciso primeiro destacar e agradecer, na verdade, repetir o que já está sendo dito, mas, de fato, a gente fica encantado com o trabalho que a Assembleia Legislativa presta na elaboração desses planos, desses programas. e destacar, sobretudo, aquilo que a gente já conhece até na própria ciência e no processo democrático, que é o quanto que dá certo o poder público se unir com a sociedade civil, com as entidades do terceiro setor, com as organizações da sociedade civil, hoje é nova terminologia adotada para essas entidades, no pensamento dessa organização, dessa sociedade mais inclusiva mesmo. como que isso dá certo. Então, é a grande esperança que a gente tem que esse plano, de fato, passe a efetividade, porque precisa, como o próprio deputado citou, o prefeito estava aqui, a gente envolver todas as cidades do nosso Estado, todas as prefeituras, todas as entidades correlatas, para que o plano, de fato, aconteça, para que, de fato, haja bibliotecas, que as bibliotecas sejam vivas e que essa prática da leitura, da busca do conhecimento seja um cotidiano, seja um exercício diário de todos. Então, por isso que precisa desse envolvimento. E é, na verdade, um convite que eu acho que nós temos que fazer a todas as cidades mineiras. Nos acompanhar, nós estamos aqui representando, mas, sobretudo, que elas possam garantir que esse plano aconteça. Obrigado. Ok, obrigado. Mais alguém deseja? Vamos ver se está? Não? Então, eu queria agradecer, antes de a gente finalizar, desejar, sim, um grande trabalho para vocês todos na elaboração do plano. e, considerando aqui, Lucas, esse clima que está aqui de unidade, nas falas e dessa vontade, esse desejo, tenho certeza que a gente receberá aqui uma grande proposta, muito bem construída, e que vai representar muito bem tantos e tantos segmentos desse setor em todo o Estado. Tenho certeza que será muito bem elaborado e vai estar à altura do que realmente o povo de Minas Gerais precisa e merece. A gente tem um marco regulatório desse setor para que a gente possa, a partir dele, mais ainda do que a gente, vocês já fazem, reivindicar. Vocês terem ali na mão um instrumento para poder reivindicar e fazer valer o direito. A cultura, nesse caso, especificamente aqui, a questão referente ao livro, literatura, bibliotecas e as políticas nesse sentido de leitura também. Enfim, quero parabenizar, agradecer a todos vocês, desejar um grande trabalho na elaboração, e a gente está aqui para contribuir na comissão e, da mesma forma, depois mobilizando todos os pares para que a gente possa aprovar assim que tiver que a Assembleia receber, para a gente poder aprovar rapidamente a proposta. Então, parabéns a todos, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata, encerro os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.